Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Recados rápidos a respeito de torneios aqui no canal Bruno Clash É o seguinte, como vocês sabem, na quinta-feira, dia 7 do 7, às 20 horas Nós teremos aí um torneio aí, bancado pela Supercell, é isso daí 100 mil gemas não é pra qualquer um não, irmão 100 mil gemas pra abrir um torneio pra 800 pessoas, irmão Então é o seguinte, como vai funcionar na quinta-feira? Como vai funcionar quinta-feira, às 18 horas, eu vou abrir uma live Uma live rápida aí, coisa de 20 minutos, rapidinho, meia hora no máximo Pra fazer o seguinte, eu vou abrir o torneio, vou criar o torneio Vou divulgar a tag do torneio e a senha do torneio Então, só quem tiver na live, às 18 horas aí, do dia 7 Vai poder entrar no meu torneio, que vai rolar duas horas depois Isso mesmo, a preparação vai ser de duas horas E aí, às 8 horas começa o torneio e aí é só pauleira Batalha atrás de batalha e vamos ver quem é o melhor E aí eu vou mostrando pra todo mundo ali, dos 800, quem vão ser os grandes ganhadores E aí vocês vão acompanhar tudo isso aí em live, tudo ao vivo aqui no canal Bruno Clash Então, muito louco, mas tem que acompanhar a live um pouco mais cedo, a live às 18 horas Pra você não perder a chance de entrar no torneio A única forma de entrar no torneio de 800 pessoas que eu vou fazer Vai ser por essa live, porque lá eu vou divulgar a senha do torneio, rapaziada Então, não perca essa chance A outra coisa que eu queria falar pra vocês é Aí, a parte, esqueçam essa parte que eu falei agora Essa parte você já tem todas as informações A outra parte é o seguinte Provavelmente, antes de quinta-feira aí Eu vou abrir uma live de um torneio Um torneio menor, um torneio de 50 pessoas Que custa 500 gemas E aí eu vou fazer um torneio, vou fazer uma live desse torneio Vai ser alguns dias antes Não sei se vai ser na terça, se vai ser na quarta Mas eu aviso vocês com certeza Então, rapidamente aí, vamos ficar ligeiro Porque a divulgação da tag do torneio E da senha pra entrar no torneio Vai ser no meu Instagram É isso aí, rapaziada Então, você que não me segue no Instagram Já segue aqui embaixo, ó Vai tá aqui do lado Aqui do lado Vai tá o meu link do Instagram Vai tá o nome, na verdade, do meu Instagram Pra você poder colar lá E achar, conseguir receber A senha desse torneio, mano Esse torneio é um pouco menor Esse mini torneio, né, rapaziada Então, tem que ficar ligeiro O Instagram é Arroba Bruno Underline Clash, mano Então, vocês tem que ficar ligados A partir de hoje Vamos ter aí vários torneios no canal Em live Então, fiquem sempre ligados Nas redes sociais No Twitter No Instagram No Face Esse que eu vou fazer um pouco menor Vai ser no Instagram Então, fiquem ligados lá Porque vocês podem participar Se vocês virem a foto lá Com a senha Ou com a tag lá Vocês vão poder entrar Beleza? Então, isso daí Dois recados muito rápidos aí A respeito de torneios Mas a grande coisa que vai acontecer Vai ser o torneio de 800 pessoas Que vale aí 100 mil gemas E que vai ter uma premiação aí De muitos, mas muitos cards Pra vocês, rapaziada Vai ser muito top Tudo seguindo aí os torneios E patrocinado totalmente aí Pela Supercell Pelo Clash Royale E dá-lhe torneio, moleque Dá-lhe torneio Porque o negócio tá insano realmente Então, é isso daí, rapaziada Vejo vocês nos torneios Aqui no canal Bruno Clash E deixa aquele like Pra fortalecer este vídeo E já fica na noideira Já começa a comentar aqui embaixo Se você vai querer participar Como vai ser seu deck Se você vai querer ganhar de mim Vai me enfrentar Eu quero ver isso daí Quero ver esses comentários Essa zoeira aí embaixo E é isso daí, rapaziada Então, não me venham com papagaiadas Deixe esse like aqui embaixo Se você não é inscrito no canal Já se inscreve agora mesmo Pra você poder participar dos torneios, mano Dia 7 do 7 Às 20 horas 800 pessoas É nóis Fui! Penda-roupa Penda-roupa Penda-roupa